Música Mais uma vez chegamos ao seu coração, caro ouvinte, com a nossa mensagem Entardecer com Maria, como fazemos todos os dias nesse horário. Eu agradeço a sua participação, a sua sintonia conosco. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de nossa mãe e ao mesmo tempo saudando aquela que nos acompanha. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. E infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e faze-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Ao aproximar-vos, irmãos, do Natal do Senhor, vamos pedir que Deus nos conceda a misericórdia que o verbo veio revelar para nós. Esse verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria, que ele possa também nascer em nossos corações. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Senhor Pai Santo, ponte os vossos olhos sobre as nossas famílias e sobre cada um de nós. Remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Conceder aos que tomarem dessa água saúde e paz, renovar-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo.